O que é isso? Vem, soldado, para cá, senhor. Gosta dos soldados. Estou amarrado lá no velho, soldado. Parece que o Nato Mil que acertou seu cu ontem. Ele não falou, não, ele perdeu 120 lá embaixo do barulho. Josué pegou e deu, sei lá, a fada dele. Ele está de labiarino. O Paulo tem que ter um estudo. Tem que ter um vermelho? Não, tem. Olha, o teu Nato Mil é parrado, não é só de simples. Não é a vida, não. Não é a vida, não. Mas eu vou, meu pacão, você não ganhou dinheiro, não é a coragem, não. Vixe, eu quero ter o dinheiro mesmo. Mas aí, Matheus. Tem que mandar aí, Matheus. Nossa. Vai finalizar os 50, é. Ah, tá na boca da onça. Tá na boca da onça. Só lógico aqui, mano. Lógico aqui, tá foda hoje. Parece, parece que ficou. Vai escapar. Vai mesmo. Vai. concentran-se. Vai. Vai. Vai.